O indivíduo por nome de Fabrício que trabalha na prefeitura municipal da cidade de Campo Maior atacou esta jovem vendedora da cidade de Campo Maior, deu uma lapada nela e depois tentou contra... depois ele tentou um estupro, foi isso? Foi, foi, ele tentou um estupro. Qual é o seu nome? Leidiane. Hã? Meu nome é Leidiane. Você é residente lá onde? Rua Alberto Bonaneto, bairro Santa Cruz. Você vende o que lá, você falou? Ah, eu sou autônoma, de tudo eu trabalho. Sim, quem é o Fabrício? Ele é um ex-namorado meu, que ele não aceitou. Ele de repente me espancou, entendeu? Não é a primeira vez que ele me espanca, não, já é a segunda vez que ele me espanca. Mas ex-namorados se deixaram por conta de quê? Porque eu não quis mais ele. Você vivia com ele, juntada praticamente? Não, 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 era um ex-namorado. Ele já tinha, ele me estuprou antigamente, aí eu tive um caso com ele, e aí eu resolvi dar um fim no caso, entendeu? Aí de repente ele bebeu e foi me espancar na casa da minha amiga. Você foi estuprada em qual ano? Há três anos. Três anos. Três anos atrás, você tinha qual idade? Tinha 17 anos. Ele lhe pegou, como foi? E acusou de você? Foi. Aí você, a partir daí, passou por ter um caso com ele? Foi uma loucura, tu tá entendendo, de jovem, era muito inconsequente, maluca, aí. Dendo o que deu aí, depois ele já tinha me agrediu, ele foi colocado na Lei Maria da Penha, só que aí eu tive pena dele e tirei a queixa, né? E agora ele fez, agora a mesma coisa. Ele bebeu e apareceu aonde? Na casa da minha amiga. E me bateu, tentou me estuprar, eu não quis ter relações com ele. Aí ele me bateu, eu saí correndo de calcinha e sutiã na rua. Durante o dia e durante a noite? Noite, hoje, cinco horas da manhã. De calcinha e sutiã? De calcinha e sutiã, fugindo dele. Ah, não, vai deixar aqui. Fugindo dele, entendeu? E ele atrás ou não? Ele atrás de mim. Só que, em Campo Maior, ele era parcial atuado em fragante, mas não atuarei em fragante, coisa nenhuma. Ele tá lá, livre e solto. Ele trabalha na prefeitura lá com quem? Com o prefeito, com quem? É, com o prefeito. Ele trabalha também de vigia no Petrônio e Portela, lá em Campo Maior, no colégio. Sim. E agora você... chegou o momento dele ser responsabilizado, não é? É, mas eu acho que não vai ter justiça, né? Porque ele fez o que fez, foi pego, me batendo. E não, não atuaram ele em fragante. Dessa vez? Dessa vez, não atuaram ele em fragante. Você fugiu, mulher, de calcinha? Eu fugi, só que a polícia pegou ele na casa da minha amiga, entendeu?